Desejo a você o que há de melhor A minha companhia, pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Rir ator é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Então Lamartine, dá uma olhada aí pra Lizes Ela tá bonita? Sim, muito Lizes, o Lamartine tá bonito? Tá lindo Você ama Lizes? Sim Lizes, você ama o Lamartine? Sim Isso é o amor Isso é o amor Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A luz iluminar Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir ator é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo O seu colo é o meu abrigo No 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 seu colo é o meu abrigo Tchau.